Bigode Raimundo Direto para o canal Sendo pequeno recado para todo o Brasil Ao vivo Curta e compartilhe o nosso canal Se inscreva, esse é o Raimundo E esse é o Bigode ao vivo Pegando a partidinha aqui A partidinha está difícil Mas Raimundo Raimundo Capricha Raimundo Eu não falei para bicho, falei capricha Capricha é o canal Sendo pequeno recado Não pode errar mais não Raimundo Raimundo procura a boca que você mata É mais difícil, eu estou torcendo para o Raimundo nem porque o Raimundo é mais fraco Mas tu mora nessa aí? É a ímpa é? Estou torcendo para o Raimundo hein? Porque o bigode é muito perigoso, o bigode é difícil Se deixar mole ele mata mesmo E você deixou hein? Deixei Ó o bigode É o bigode É o bigode Ao vivo do canal Sendoque do Recanto A todo Brasil O canal Sendoque do Recanto Patrocínio Neto 416 do Recanto da Zema É isso mesmo né? É o neto Olha o que ele matou Olha o que ele matou Ô Raimundo Olha o que ele matou Ô Raimundo É Capricha Raimundo Eu falei capricha Ele não foi para bicha não Capricha hein? Não tava nenhum Raimundo Matou hein? Ô Raimundo Que foi Raimundo? Que foi Raimundo? Que foi Raimundo? É hoje em dia Capricha O canal Sendoque do Recanto Vai da negra Não acredito não Vai da negra é bigode É o 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 bigode O Raimundo Caprichou Raimundo Caprichou Caprichou O canal Sendoque do Recanto O carregão voltou ele lá e deteou ele Matou Filma essa aí Zézinho? Filmei 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 É o bigode Ao vivo É que deu sorte Ai meu Isso se dá O bigode É só Raimundo Deu sorte Raimundo Deu sorte Raimundo Deu sorte Caprichar Raimundo Não vai perder não Caprichar Caprichar Não dá mesmo Senão não fica bonito o jogo O Jogou bem Jogou bem Jogou bem Raimundo Não era pra caprichar, não era pra cair não. Não, caprichou bem. Ô, bigode, tu assustou, é? Não, eu brunquei pra ver se cair de bamba. Ele não pode botar na boca. Ele não pode botar na boca. Não, não mata não, Raimundo. Bigode, bigode não mata não. Tem muito jogo. Tem muito jogo, bigode. Ô, bigode, a culpa é sua. Você errou, bigode. Raimundo. É o Raimundo e o bigode. Pronto, ela ficou boa.